MÚSICA Estava tudo em pânico. É para soltar, malta, é para soltar. Isto é o 25 de Abril antecipado. Está a começar o CC do domingo de manhã. Porque domingo de manhã é uma hora perfeitamente normal para o CC. E hoje falámos com o Greg Ferreira e com o pessoal da peça H2M1 Grande Final. Portanto, é mesmo de ficar desse lado. Eu fico mesmo bem. É verdade, eu faço terapia. Eu também faço terapia. E eu disse assim... Pai, vou partilhar bem da minha vida pessoal agora. Mas eu disse assim... Às vezes apetece-me bater e tenho bem problemas de raiva. Kickboxing. Não, ela disse... E tens algum sítio sem ser pessoas onde possas descarrar? E eu... Ah, sim. Tipo, desportes de luta e essas coisas. E ela disse... E podes gritar em algum sítio. E eu pensei... Desportes de luta podes. Mas não posso gritar. Podes. Como é que fazes? Sempre que bates podes gritar. Usa-se. Faz lá. Fica tipo... E não é awkward. Não. Não por toda a gente faz. E aí, então eu tenho que ir para os desportes de luta. Já mudaste a minha vida. Já não preciso terapia. É mesmo isso. Mas olha, as pessoas que fazem terapia são pessoas muito mais atraentes para o mundo. Eu também acho. É um requisito agora para mim, para amizades e relações. Jura. Não pergunto. Olha, fazes terapia? Qual é o seu regime alimentar? Mas eu acho que há partida as pessoas que querem conhecer-se... Pode não ser terapia, mas as pessoas que se querem conhecer e querem melhorar são mais fixe, meu. É que imagina, pode ser... As pessoas podem pensar que pode ser uma qualidade ou um tipo ali um handicap de... Achas? Yeah. Achas que há pessoas... Tipo, ah, eu faço mas não vou dizer porque pode parecer mal. Eu já fui a essa pessoa. Mas é exatamente o oposto. Mas já tive vergonha. Mas acho que agora já não há. Achas? Eu acho que ainda há. Acho que há muita gente que ainda tem esse preconceito e que não deviam ter. Porque fazer terapia é fixe. As pessoas que fazem terapia são as pessoas mais tesudas. Iá, tipo a Inês. A Inês só é tesuda porque fazes terapia. Com a Carla Andrino. Portanto, agora penso... Iá, e eu que demorei uma vez a acreditar. Agora penso. Eu faço terapia com uma psicóloga super tesuda, portanto... Iá, já viste. Ela deve-te passar essa tesão. Ah, pois. Calma que aqui no estúdio temos pessoas com mais de 40 anos que não sabem o que é tesuda. Mas tesuda é antigo. Pois, por isso mesmo. As pessoas não percebem nada. Tem tesão, gente. Mas por falar em tesão, vamos falar de coisas que fazemos para nos sentirmos livres. Exato. Porque isto é o 25 de Abril antecipado. É como as aliações antecipadas, aqui é o 25 de Abril antecipado. Depois da manhã temos feriado 25 de Abril. Iá. Que celebra a liberdade. E nós só podemos estar aqui hoje a dizer estas coisas em televisão por causa do 25 de Abril. Um aplauso. Um aplauso para o 25 de Abril. Um aplauso para o 25 de Abril. Nós não trouxemos, não fazes nada. Mas temos aqui a definição de liberdade. Temos. Queres ler, Inês? Quero mesmo. Portanto, liberdade. Grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Vamos. É também um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo isoladamente ou em grupo em face da autoridade política e perante o Estado. É um poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Freedom. Liberty. Portanto, viva a liberdade. Viva a liberdade. Viva o 25 de Abril. Viva a podermos dizer porcaria inteligente. Já viste. Se não fosse o 25 de onde é que nós estávamos. Agora. Mas nós trouxemos um bocado a nossa definição de liberdade para o momento. Não é esta liberdade mais séria. Sim. É a liberdade para a vida do dia a dia. Porque temos que ser livres de corpo, de mente, de espírito, de cenas. É verdade. Portanto. Eu trouxe algumas imagens para ilustrar. Ok. Eu vou dizer o que é que a mim faz sentir livre. Sim. E realizada. Às vezes. Não resulta sempre, mas podem tentar. Respirar na natureza. Ou só respirar. Ou só respirar. Mas não é aquela respiração inconsciente. Eu tenho que parar. Para sentir viva também. Não é respirar. Parecendo que não. Parecendo que não. Se eu não respirar morro. Exato. Mas eu às vezes faço. Tipo. Eu posso exemplificar. Podes. Não há natureza, mas... Eu vou me sentar no chão. Não se assustem. Tipo. Alguém se assustou. Está a vento e tal na natureza. Mas até pode ser em casa. Vente. Obrigada. Eu precisava deste vento para... Põe-me assim. E depois respiro. Pode ser tipo em três e inspira em três. Está a bué da vento. Inspira em seis. Ok. Portanto. É o dobro para mandar fora. Para mandar fora em dobro. Parece a Beyoncé. Está a fim. Vem sempre comigo para os sítios com isso. Porque às vezes não está a vento na natureza. Portanto. Inspira em três. Obrigada. Mas isto melhorou a minha liberdade. Mas é sempre o dobro. Tipo. Inspiras e depois a inspiração é em dobro. Porque é para mandar fora. E há mais cenas. Tu também fazes? Não. Ok. Tipo. Como acabar uma conversa. Vamos ao próximo. Qual será o próximo? Eu não sei de cores. Sei de cores. Olha. Yoga. 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 É que quando se diz yoga parece sempre que se está a ser beto. Os alongamentos. Um estica aqui, estica ali. Acho que é bom para libertar tudo. Mas eu juro que, imagina, eu estou tensa. Ou estou nervosa com alguma situação. Basta-me fazer tipo assim. Basta-me esticar e espreguiçar. É que este é o melhor. Pá, fica a melhor do mundo. Fico mesmo. Todos os problemas passam. Nota-se que estes senhores também estão livres. Portanto, são pessoas... Mas esta aqui é mais perra, Inês. Eu também. Ela está a tentar... Eu também sou um bocado. Não, quer dizer, depende. Eu não quero competir com a Inês. Mas lá está. Mais uma vez estão na natureza. Portanto, a natureza pode ser aqui um desbloqueio para os vossos problemas da vida. A natureza não. Tu notas diferença quando treinas na natureza ou a indoor? Depende. A nível de estado de espírito, não? Não. Ok. Ok. Eu gosto muito da sinceridade da Inês, porque há boa gente que diz assim... É só uma compra. Eu percebo onde é que tu queres chegar, mas... A Inês diz não. É igual. Para mim treinar no ginásio é a natureza. Eu gosto muito da natureza. Eu gosto de treinar no ginásio. É. Também percebo. Eu sou a pessoa que diz que eu percebo tudo. Claro, mas no fundo não percebo. Agora... Uma Rihanna na vida... Sabe o que eu faço? E eu já ouvi mais gente que faz isto. Maquiaste-te? E tal? Eu... Às vezes ando-se de situações nervosas. Eu imagino que sou outra pessoa boa. Já, tipo, vou imaginar que sou a Rihanna. Juro. Eu imagino que sou outra pessoa para não ter eu a responsabilidade. É tipo... Quero-me despedir. De um trabalho. Ou... Sei lá, quero fazer o que quer que seja. Ou quero ter coragem para apresentar um evento e estar à vontade. E chegas e... Vais-te despedir e chegas a dizer... Bitch, better have my money. Não, eu nunca passo isso para fora, mas penso... Tipo, se a Rihanna consegue fazer isso... Eu também consigo. Tipo... Percebes? Percebo. Agora percebes? Agora percebo. Tu não quer que pensares... Tipo... Uma pessoa que tem bem sucesso e tu admiras? Não, eu penso ao contrário. Eu penso numa pessoa mais nervosa que eu. Penso assim... Fogo seria pior se eu fosse a não sei quanto. Ah, então convém-te sempre ter uma pessoa mais nervosa ao teu lado. Uma pessoa pior. Não quero isso. Mas calma, isso também acontece e nós não vamos ser hipócritas. Tipo... Às vezes quando alguém está mais nervoso que tu, tu ficas menos nervosa. Claro. Passar para o outro. Passar para o outro sempre. Já. Juta para o lado. Já. Pronto, estes são os meus momentos. Eu tenho uma coisa que me liberta a bué. Eu trouxe. Que é pintar isto. Isto foi o que pintei. Olha, está bué bem pintado. Pintaste com o quê? Pintei com canetas. Parece tinta de luz. Vamos fazer um zoom aqui. Está bué bonito. Isto... Não está. Palmas para isto. Fogo. Obrigada. É assim. Há livros. Há livros inteiros disto. Eu te disse que trazia e não me trouxe. Esqueci. Se não tiverem mais nada para fazer da vida, podem comprar. E depois vão pintando tipo com as cores que vocês querem. E eu é que escolho. E esta. Mas ficou uma estética... E está em tua casa tipo exposto? Está. Está assim. Tu és uma artista de mão cheia? Não. A Inês tem várias valências. Uma delas é ser artista. Mas pronto. Como sou pobre, imprimi isto na internet. Não comprei os livros. Imagina, quando tu estás a pintar... Não estás a pensar em mais nada. Ok. Não estás a pensar em mais nada. E por exemplo, dançar também é uma cena onde me acontece isso. Estás em casa e comeceis a dançar? Não. Estou a dançar. Num evento. Num evento. Sim. Porque Inês viaja bué a eventos de dança. É verdade. É verdade. É. Agora é verdade. Agora tenho que admitir. E como estou concentrada... Lá está. Eu acho que tem muito a ver com foco. Ok. Que é... Estás focada numa cena. Não estás a pensar em precaria. Já é. Hoje a Inês querboé dizer merda. Não estou a perceber o que é que está a passar comigo. Não, mas as pessoas põem um pi em casa. Um pi automático. Põe. Põe. Ah, mas isto é verdade. Há uma cena que eu faço que é... Pá, faço. Às vezes faço. Que é fitboxing. Já ouviste falar? Já. Até vou deixar isto aqui que eu estou bem... E aquilo basicamente tu tens uma coreografia que estás a fazer contra o saco. Sim. E depois, cada... Pá, aquilo conta a força com que tu dás. Tem lá um sensor. Ok. E depois, tipo, há uma escala de quem é que é o melhor da aula e quem é o que não é. Ou seja, isso cria logo aquela cena do... Da competitividade. Da competitividade e tal. E o que tu geras, que se chama karma, doa dinheiro em instituições. Hum, hum. Ya. Então tu estás a bater a pensar. Estou a doar, estou a doar. E tu aí... Não podes nunca distrair-te. Porque basta pensares, tipo, um problema. Ah, tenho um gato, não sei quê. Esquece-te da coreografia e começas a fazer tudo mal e perdes. Portanto, tens mesmo de estar focado. Ya, porque pensar demais não é fixe. Por isso, também há outra... Olha, por acaso, isto foi a minha psicóloga aí. Ainda bem que começámos o tema a falar de... A doutora... Mas tu chamas doutora Carla? Não, chamo Carla. Ah, ok. Tu chamas doutora, à tua. Esta nova não, mas a antiga chamava. Doutora Catarina. Isto é o em pessoal. Ya, pois é. A Carla diz-me, tipo, por exemplo, quando eu vir que estou a pensar demasiado num tema, tipo, a me focar nas cenas que estão à minha volta. E começar a... Tipo, por exemplo, olha... Para ali está o Unas, por exemplo. Olha, para ali... E devia estar sempre o Unas em todas as casas. Devia estar o Unas em todas as casas. Ya. Não, mas tipo, vão para o presente. Ou seja, estão no trânsito. No trânsito dá para pensar a boeme nas cenas. É, dá para pensar a boé. Às vezes chegas aos sítios e nem sabes como. É mesmo. E, sei lá, olhem para o que está à vossa volta. Tipo, só para o presente. E acho que isso é outra forma de libertação muito boa. Mas eu depois vou entrar aqui num tema fraturante. Por favor. Que é, eu às vezes caio muito na positividade tóxica. Que é, eu quero estar sempre feliz e quero estar sempre bem. Não, não. It's ok not to be a boe. Ya, mas é que depois quando eu não estou bem eu fico a sentir culpa, tipo, pá, hoje é um dia boé fiz, tipo, eu estou na praia, eu tenho que estar bem. Depois fico bem irritada de não estar bem e dá a volta. Que é, eu quero tanto estar bem que fico péssima. Mas não, não é preciso estarmos sempre bem. Eu estou à espera que tu me faças terapia. Não. Aprendeste com a Carla Andrina, agora podes passar para nós. Mas tu também a fazes. Está bem, mas não é com a Carla. Mas pode ser. Sabes, outra vez quando eu fui ao programa da Júlia e disse que fazia terapia com a Carla Andrina. Ela recebeu mais pessoas. A agenda dela ficou merda cheia. E ela ficou sem vagas para mim. Que isto é uma estupidez. Até nunca podes promover a própria psicóloga. E passo a vida a falar da Carla aqui no CC. Já viste. Mas vocês têm uma relação, tipo, há uma linha, no geral. Há uma linha que separa. Mas há uma linha que separa. Há amizade da terapia. Há, há. Ok. Mas há que às vezes é difícil perceber essa linha. Não, mas há. Mas há. Infelizmente está na hora da entrevista. Não estou a ver nada, infelizmente. Estou a brincar. Não é infelizmente porque estamos boeda contentes. Vamos perceber o Greg. Vamos lá ver o que ele andou a fazer nos últimos tempos. No, fica mais or Gothic 1. 2x1. Então, vamos lá.